Daqui na vinha da NS8, em Palmas Tocantins, olha o tanto de milho aí no chão, gente. Rapaz, a curva, como tem tanta rotatória aqui nessa cidade. Olha o que aconteceu com esse camarada, coitado do Motora, né? O pessoal fala que ele não tava bebendo não, mas olha aí, gente, a situação. Milho pra todo lado. Bateu no porte, gente. Multa de 15 mil reais na batida do porte. Tem milho demais. Criador de galinha. Cunha, cunha, cunha. Meu Deus do céu, olha só a carretona lá. Bateu no porte nessa volta aqui. Tá difícil, viu? Complicado, viu a situação, olha aí, ó. Coitado do Motora, prejuízo total aí. Os carros tentando aí fazer o cotorno. Passando pelo milharal. Rapaz, cadê as galinhas? Rapaz, cadê as galinhas? As galinhas que tá agora... E a... Bamburrá aqui nesse momento. Milho. Cheio de milho. O da frente tá aí tá, mas o de trás, meu irmão... É bitrem, cara. É bitrem. É complicado a situação, mas tá aí. Bateu no porte, multa de 15 mil. E fora muitos prejuízos que esse camarada vai ter. Complicado, né?